Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim. O Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim. 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 Dez ingressos para o show de Alceu Valença, que chega a sua noção com a sua turma e seu jovem. Dez ingressos para o show do Martinho da Vila e do Rio, o show relento e seu disco de série. E tantos ingressos, dez camisetas de O Batman, que aparelho com as craves e seus filhos. Tanto ingressos para a sua escutada, o filme, o filme de Batman. Começam a arte do dia, o seu nome é o dia. Começam o livro, junto com os setecentos, pagam 290, você recebeu dois votos, produtos exclusivos. Saibam mais, na edição do Brasil, direto do Jornal do Rio, ok? O Jornal do Rio começa, essas outras notícias que você não sabe o nome do Jornal André, mas o Jornal do Rio está lá pra você. Contra o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ver. Os príncipes do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal do Dia custou dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretivo, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Sede, 20.715-003. E o telefone é o 012-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Não vai para os idosos. Dois anos de conversando. Você prefere sexo ou Natal? Sexo, claro. Natal tem todo ano. Enjoa. Ai, ai, ai. As notícias, por favor. Live. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. Aê. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Justiça suspende as vendas. Pão light é falso. Embalagem vem ganho em consumidor. A Assembleia Legislativa vê má fé de fabricantes. Veja na página 21 de um dia a relação de marcas punidas. E a sessão ataque vai dar trabalho, doival. Na estreia, o novo técnico tenta apontar o caminho. Esca os garotos, mas o amigo volta a jogar mal. E não sai do zero a zero com a portuguesa no engenhar. Detrás das páginas 36 e 37 de um dia. Na página 24, na sessão economia, contas de luz. Pode ficar 10% mais barata em agosto. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, o guarda municipal é punido, depois de agredir esquetista. Na página 28, na sessão economia, o governo recorre à justiça para cortar pontos de revistas. Na página 20, na coluna de Engenharito, Suelen vai ficar no guia-choa-lazer. Suelen vai ficar nua no campo do Divino, em Avenida Brasil. Ainda em guia-choa-lazer, tortura de Carminha só começou. No Engenharito último, em linha megera, cortando e escurecendo o cabelo do rival, que vai parar em auspício. Detalhes na página 3 do guia-choa-lazer. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Audiências. Carrocel volta a bater recorde. A novela do SBT marcou 15 pontos de média. O SBT continua comendo o índice dos bons resultados obtidos pela novelinha infantil Carrocel. A trama adaptada por Isa Bravanel, o remake do sucesso mexicano dos anos 90, tem conseguido bons índices de audiência, sempre superior aos 12 pontos. No capítulo exibido, na terça-feira de 2017, a trama voltou a bater seu recorde, com 15 pontos de média no Ibope, deixando o emissor de Silvio Santos na vice-liderança. Dando bolina da recorde, se assim, voltar para o pânico é reirretir. Boatos não conta de que o atual time de assistência de palco não está agradando. O pânico e o Ministério dos Departadores acham que as novas paniquetes não estão bombando e ainda pensam em recontratar antigas assistentes de palco. De acordo com o comunista Léo Dias, do jornal O Dia, numa reunião, Alan Rapp, diretor do programa, teria dito que a ex-paniquete da bolina liga sempre pedindo para voltar à atração. A repórter do turno possível da recorde, a ex-paniquete, será chamada de volta ao pânico. Mas a turinha vai passar de uma brincadeira com o público e com o bolino. O jornal destaca que há, na verdade, grande interesse do pânico em resgatar a ex-paniquete de Nicole Balls, que vai assumir um contrato de seis meses com a Record quando sair de a fazenda. Bolina negou ao polinista que esteja ligando para a adiação do programa. Voltar ao pânico é reirretir na vida. Hoje sei que eu vou me ir e perceber essa evolução não quando eu entrei para a fazenda, mas quando eu peguei o microfone e comecei a fazer a matéria vestida, sem usar biquíni. Acho bem provável que a Nicole Balls volte. O pânico nunca ia me chamar para ser apresentadora. Sabino está lá e tem seu lugar para sempre, disse a Bolina ao jornal. A fazenda 5, com 54% dos vossos, Diego Pomba é eliminado na noite de ontem, quinta-feira de 26. Vavá venceu o árbitro e continua na disputa pelos R$ 12 milhões. Mas o peão deu adeus ao sonho do prêmio de R$ 12 milhões. Nesta quinta-feira de 26, o baião de Diego Pomba foi eliminado com 54% dos votos. Em os galões da quinta temporada do reality show, o árbitro de futebol vai deixar muitas saudades. Indicado para a roça pela terceira vez, o juiz sucumbiu a Vavá e deixou o reality com o que tornou sua maior marca na fazenda, com um belo sorriso e um grande abraço em quem ele sempre confiou e tentou de várias formas se proteger durante a competição. Diego também vai deixar saudades para o público do reality, que a cada semana que passa perde mais um ano, e vê o reality ficando cada vez mais na mão na mulherada. Prostituta diz que o assassino do Colorado foi legal com ela. James Egan Holmes matou 12 pessoas. James Egan Holmes, o autor do Massacre de Aurora, no estado americano do Colorado, esteve envolvido com inúmeras prostitutas nos últimos meses, e a polícia americana está conversando com elas para montar um perfil do assassino. Conforme já havíamos noticiado, Holmes tinha perfis em alguns sites de sexo, onde detalhava seus encontros com essas profissionais. Duas das prostitutas não se lembraram particularmente de James, mas uma terceira sim, já que se encontrou duas vezes com ele, de acordo com o site TMZ. Nunca tive problemas, ele foi muito legal. Ele ficou com pena porque eu não tinha muitos clientes no Colorado, e me ligou alguns dias depois e saímos novamente. Os advogados de Holmes não fizeram comentar o assunto. E agora, a última do Jornal André Luiz, a última do Jornal André Luiz, um jornal cheio de notícias. Então, sim, Helbeck é aquele contrário em Pony Bowser, país catarinense. Ex-piano, que a música saiu do Jornal André Luiz, um entendimento a ex-prinquete. Depois de sua participação em Afazena 5, o que a esboa só podia faz no acento, o Jornal André Luiz, o Jornal André Luiz, o Jornal André Luiz, o Jornal André Luiz, e o modelo Helbeck ainda não esqueceu o Pony Bowser. Ele chegou a arrastar uma asa da modelo, arrancando o segundo a Espanquete, que participou em uma das participantes mais populares dessas sim. Quando ela saiu de Afazena, teve o prazer de reencontrar o Dr. Helbeck em entrevista com o Jornal André Luiz. O Jornal André Luiz escolheu até um lugar pra dizer que o Pony Bowser tinha um encontro com o Jornal André Luiz de Seis Palmar, da Franca da Inglésia de Itajaí, onde ele pretende ajudar o Pony Bowser. Atualmente, o Pony Bowser se deixa em comissão 047, e começou a obrigar festas e unas pra ir de jovem desse pedaço pra dar lado de força. Só a área construída tem 1.200 metros quadrados, em cinema, academia, técnico, entre outros confortos e luxos. Tem capacidade para atestas de até 400 pessoas, mas até os 4 convidados de Zitel, que já é chamado de embaixador do Pony Zimbarejá. Recentemente, ele encontrou a atriz norte-americana Sharon Stone, que visitou o local, que visitou o litoral catélico ao lado do seu namorado argentino, Martín Inica. Ela só ficou em 20 minutos no hotel. A ideia é que a mansão 047 se transformou, segundo o litoral, em frente de encontros de artistas, entre os áreas de institutos sociais, e que banho principalmente no próximo verão, como é comum em vestidos de corpões sarados e nunca paquear atrás da ex das praias de Itajaí, de Balneário Camboiú. Mesmo possuindo um empreendimento, Théo disse que ainda não tem residência também no janeiro, de Balneário Camboiú, de Balneário Camboiú. Além de Théo Berker, também rolou o Xadéca entre o Balneário Camboiú e o meu Deus do Gustavo Xavier, que foi subliminado do IED Show. Repare, a ex-pliquete entrou na casa com o coletino com o jogador de futebol vitorrões. Mas, alguns alunos já falaram na imprensa que o romance dos dois nem deve ter, principalmente, se o zagueiro deixou o Bahia para jogar fora do país. É verdade, não. Está indo em vitória, não é? Na verdade. Não é verdade. Bem, muito obrigado por acompanhar pela audiência. Já não lembro, é uma edição em 2047 de hoje. 2042 de hoje. Sexta-feira, 17 de julho de 2012. Fica bem, supervície para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia é a tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura é a gente faz um tiro, hein? Assim é a vontade. A gente se vê por aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.